E aí, galerinha, tudo bom? Com vocês aqui eu falo o Hido Oculto e bora pra mais um vídeo de The Messenger. E galera, bora da continuidade em com... em com... em com... em tão, aqui, né, com os acontecimentos dos últimos vídeos, que eu sinceramente nem lembro o que foi que a gente pegou. A gente pegou o bagulho do Tescos e do Digan, que foi a flor do poder. Pra que ela serve? Parece um complemento perfeito para uma refeição. Ah, é verdade, eu perguntei pra vocês no último vídeo o que era pra me fazer com essa flor. E vocês me falaram, né, que é pra me levar pro veinho lá mesmo. Mas deixa eu explorar o... o cume nevado aqui. Depois a gente vai lá levar a flor pro veinho. Apesar de que eu acho que a gente deveria levar logo a flor pro veinho, né, velho. É, o... o quê? Não é assim que desce. Caraca, a música daqui tá da hora. O alto do cume cheira. O alto do cume remete. Vamos voltar para... Eu, se não me engano, dá pra ir pro cume gelado com... Teleporte. Não dá não? Dá, ó. É isso aqui, ó. Eu já coloquei a nota aqui. Já, né? O que eu queria fazer aqui mesmo? Ah, é. Voltar pro começo da fase. Se não, eu vou ter que ir andando, imagina só. Tô lá na casa do cacete. Eu vou estar andando isso tudo aqui. Estou com o dedo do The Messenger. Do The Messenger? Não, o dedo do Celeste. Porque eu tô apertando... Ô, meu Deus do céu. Tô apertando o botão pra grudar na parede. Não precisa apertar botão nenhum aqui no The Messenger. Onde que o vento tá? É pra cá, né? Eu acho. Tô tentando dar dash. Tá tudo estranho aqui. Nossa, como é que eu passo? Ah, tá. Por aqui. Cara, não parece que dá pra quebrar esse chãozinho aqui? Ah, isso foi real. Tartaruga é o bom. Deixa eu salvar aqui, né? Vou falar em Tardarugomon. Galera, tem algum jogo do Digimon da hora que saiu aí nos últimos tempos? Há tanto tempo que eu não jogo Digimon. Queria jogar algum Digimon, vai. Fazer alguma série de algum jogo de Digimon. De Z-Z-Bom. Quem sabe, né? Ou mesmo jogar em off mesmo, que se dê. Na Steam, será? Alguma coisa? Há tanto tempo que eu não vejo notícia de Digimon. Não sei por que eu tô tão concentrado assim. Nem é difícil essa parte do jogo. Mas tá bom. Concentração faz a... Faz o mestre. Sei lá. Eu tenho que ir no modo passado ou no modo futuro? Acho que tem até como voltar no passado, né? Acho que tem sim. Ah, levei. Cara, eu vou acabar morrendo. Vou ficar muito pistola. Porque eu tô levando dano de besta. Ah, agora que eu vi que as casinhas estão todas bonitinhas. Elas não estão destruídas. Ah, aqui tá destruída. Por que será? Só aqui, no caso. Por que não ali do outro lado também? Dá pra voltar no tempo por aqui. Inclusive. Bem-vindo, jovem aventureiro. Saudações, Asião. Consegui as folhas do chá. Um feito impressionante. Parece que você domina o próprio tempo. Ah, sentir o gosto do chá planta astral mais uma vez. Você trouxe uma grande alegria para um homem velho. Obrigado e adeus, valente mensageiro. Sim? Você deveria usar o chá para expandir minha mente e me conceder o poder da visão real. Ah, sim. O poder da visão real. Desculpe. À medida que envelhecemos, a mente tende a se desviar, de fato. Ah, aqui está uma vela para você. Ah, a visão real é uma vela. E eu desvalava uma vela comum. Obrigado mais uma vez pelo chá de planta astral. Espero que você faça bom uso do lendário poder da vela. Desceira. Você só pode estar de brincadeira com a minha cara. Que o velho, ele me fez plantar uma flor que levaria 500 anos para nascer. Simplesmente para ele poder tomar um chazinho. E aí, ele me deu uma vela. Que maravilha, hein? Agora, pelo que eu entendo, eu devo conseguir explorar, então... Ali. Né? Aqui. Caverna escura. Colheio do torneio é esse tempo esquecido. Catacumba. É pela catacumba que eu vou. Não tem nenhum jeito mais rápido de eu fazer isso. Não tem um fast travel aqui. Não consigo reclamar de andar, mas... Esse é um jogo de idas e vindas, né? Até que ele tem pouco lugar de acesso, né? A gente poder fazer as coisas bem rápidas. Agora, eu não sei o que eu exploro primeiro. Se eu exploro ali, lá no fundo. Ou se eu vou explorar o... Os picos invernais lá. Acho que vou deixar os picos para depois. Não deve ter muita coisa para a gente fazer lá que... Tem que ser feita agora, no caso, né? Será que aqui embaixo tem um... Ó... É isso que eu queria. Dá para a gente ir para a catacumba? Daqui. Como previsto pelas névoas, esse portal será aberto pelo outro lado. Aqui deve ser o negócio dos picos dos gigantes, lá, né? É pico dos gigantes? Tempo esquecido. Pico dos gigantes. Catacumbas... Catacumba é o bagulho... Gruto e o Ivante? Não. Isso aqui é a Gruto e o Ivante, né? Não é a catacumba aqui. Onde que eu estou? Gruto e o Ivante. Pô, mas que merda também, velho. Então quer dizer que eu vou ter que... Ter que ir andando para cá. E tem essa porra desse caminho aqui que até agora eu não entendi, né? Eu tenho uma bugadinha na tela, vocês viram? Eita, nois. Gruto e o Ivante. Gruto e o Ivante. Eu tenho que ir mais rápido, sinceramente. Caralho! Meu Deus! Não era para vir aqui, né? Mano. Eu estou puto com essa gruta aqui. Eu vou embora daqui. Eu vou ir lá pelo templo... Do negócio lá. Pelo começo do jogo. Eu acho que aqui é mais rápido. Não sei por que eu acho isso. Parece mais rápido. Agora que eu não estou desenhando da dificuldade dessa parte aqui... Eu não estou mais morrendo nela. Eu não estou mais morrendo nela. É só errar um tapinha que você já está lascado, né? Um tapinha que você erra já era. Isso é muito injusto. É. 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 Que desgraça, hein, velho? É aqui que eu tenho que descer? É. Só descer? Vira pra cá. Mas aí também, olha isso. Cara. Que florzinha filha de uma... Jiboia. Tá bom, vai. Ui. Não é aqui que eu tenho que ir ainda. Olha, aqui é só o... O começo do desastre. Eu não precisava ter pego o cajadinho dele também. Tem alguma coisa pra me fazer aqui fora... Não, eu já peguei os três feiros do poder. Tem algum caminho que eu não consegui seguir aqui fora... O que é o que tá aqui embaixo? Aparentemente, não. Um belo caminho pacífico. Sem bola de espinho, sem porra nenhuma. Tá ótimo. Olha isso. Vários pontinhos de grátis aqui. Olha isso. Vários pontinhos de grátis aqui. Preciso de dois mil dinheirinhos pra poder ganhar aquele golpe... Dá três vezes o dano. Ai. Ui. Salvado, lixo. Ia perguntar como é que eu prossigo. Tá Peraí Eu tenho que ir por baixo aqui Então É aquele caminho secretozinho Morsiguinho Vamos me atrapalhar Para me ajudar Não que o intuito deles fosse me ajudar Vamos explorar uma área nova Aqui logo Queria explorar aquela outra área Que a gente já foi Mas muito melhor vir aqui Vamos ler a descrição da vela Cadê? É isso aqui? Golpe do ninja? Não Cadê a vela? Ah, nossa, tá aqui Vela de cera comum Se você alguma vez entrar em algum lugar muito escuro Isso deve ajudá-lo a enxergar Pelo menos um pouquinho Desculpa por ter dado um tapa no microfone Ué Pra onde que eu tenho que seguir? Pra cá Nossa, já pensou se eu consigo Por algum milagre avançar aqui De algum jeito Tipo, não deve ser impossível de conseguir fazer isso Afinal de contas Acho que a galera do speedrun deve conseguir Não Mas é uma fase inteira Você decorar a fase inteira Não é um negócio tão simples assim Não Droga Caralho, velho Esqueci que aqui na frente já tinha um Pulo escroto desse O que tem aqui embaixo? Só a morte Nossa Ficou muito pior de enxergar Pra onde que eu tenho que ir? Pra cá Ué O que que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que ligar alguma energia ali? Ah, é isso mesmo Ah Oh, louco Nossa, achei que tinha morrido Riviere Turquoise Riviere Turquoise Parece que tem um caminhozinho ali Que eu não consegui explorar também, né? Caverna escura Não É só um caminho reto mesmo E aí eu tô na Riviere Turquoise aqui Nossa, que lugar esquisito Que lugar estranho, velho Tenho certeza que se eu cair nesse mar aí Eu devo morrer, né? Será que aqui que eu vou ganhar o... Aqui que eu vou ganhar a habilidade de nadar na... Na lava Isso aí não é lava, né? Mas... Sei lá Tem que vir de algum lugar essa habilidade, né? Ah, eu consegui passar ali abaixada, né? Abaixada Ui Quase que eu morri Nossa, agora assim o lugar ficou bonito Caraca No futuro o lugar fica mal bonitão Então não era o Templo dos Gigantes lá Que eu falei que não era Templo dos Gigantes Pônio Que porra é essa? Ah, é pra me jogar e volta Entendi Ah, sério que eu apanhei, velho? Agora eu tô tentando entender Como é que cacete que eu vou pro outro lado Nossa, olha onde voltou, velho Essa vez fui submergido Ih, não veio o curo dessa vez não, hein? Me lasquei Nossa senhora Deixa eu entrar aqui E desentrar aqui Porque assim eu ganho Um save point, né? Eu consigo fazer isso aqui? Tem que ser no modo passado Ou alguma coisa do tipo Cara, eu não consigo fazer isso aqui não É, dá pra fazer Dá pra fazer Ah, e não veio cura Ah, agora eu me lasquei Preciso de cura Olha o Sushi Smutu Pegando meu bagulho lá do lado Eu preciso de tá full life Se eu não tiver full life Eu lasco Aí Olha o Sushi Smutu Que porra é essa? O bagulho nem tá encostando em mim, mano. A hitbox dessas sparkles aí é sem noção. Eu preciso da full life e eu tenho que ir no modo porra louca, né, velho? Porque ficar esperando esse negocinho aí tá muito escroto. Caralho, eu fui jogado e simplesmente não tive chance. É que eu tenho que apertar, lembrar de apertar X, igual no Dragon Ball Bodokai. Que você, quando você era jogado pra longe, se você apertasse o botãozinho lá, você parava no ar, né? Mano. Por que que ele me joga tão longe, do nada? Me cura. Aí, porra. Agora vai. Aí eu vou morrer caindo no buraco lá. Que isso? Meu Deus do céu. Meu Deus. Por que que eu só consegui subir na hora que eu tava morrendo? Por quê? Eu não entendo. O RNG desse jogo é muito escroto, né, velho? Porque, cara, eu tive 35% de bilhões de chances de conseguir passar sem morrer. Com bastante vida. Mas não. Eu só consegui pular na hora que eu tava sem vida. Vai, me dá uma cura aí, pelo amor de Cristo. Rapaz, me dá uma cura, por favor. O cara tá até tremendo. Ah, não vai dar cura então, né? Mas tá bom. Foda-se. Eu vou conseguir passar com três coraçõezinhos. Ah, que mentira. É bem interessante a forma como esse jogo trabalha, né? Ele tira todas as suas esperanças, ele te dá uma vida ali no negócio. Aí, rapaz. Cara, quando você leva dano, é muito escroto a forma com a qual você tem que parar no ar. Você tem que apertar a X, apertar a X de novo pra começar a voar. E aí, sim, você começa a planar de novo e retoma o controle. Porque se não, você tá fudido. Olha, dava pra parar. Nossa, dava pra parar na parede ali. Eu achei que não dava. Apesar que essa informação... É útil sim, na real. É bem útil, na verdade. Porque quando eu tiver full life, eu vou poder fazer isso. Eu posso cair ali e sair pulando que nem um retardado pra cima. Sem precisar estar voando, né? Morri já. Já era. O que eu tô fazendo, né, velho? O que eu tô fazendo da minha vida? Por que o jogo não me dá uma cura agora que eu descobri? Apesar que eu descobri o caralho, né, velho? Não vou conseguir fazer, mesmo quando ele me der a cura. Eu achei que essa paredinha não dava nem aderir nela. Não! A cura! Aí, rapaz! Desgruda dessa parede. Tá, vamos lá. Vamos com calma aqui. Não! Não! Ai, na hora que você leva o dano, você perde todo o controle do personagem, velho. Levou o dano, já era, cara. Pode ficar esmagando o botão de X ali pra voar e... Cagar no mato. Não vai dar certo. Não, por quê? Por quê? Por quê? Não foi, cara? Por que que eu não acertei? Nossa, mas é, tipo, um milímetro que a espada não acertou ali o bagulho, velho. Ai, que mundo injusto, velho. Tipo, um milímetro. Eu tô falando, como é que você estabiliza depois de levar um dano? Não tem como. Já era, acabou. Levou o dano, fudeu. Tem que passar sem levar dano essa porra. Ai, puta que pariu. Ai, ai, ai. Se eu tivesse full life... Daria pra tentar estabilizar, né? Não tem um save point ali na frente, ali, assim, que vai me curar muito mais do que aquele bagulho aí. Ah, não, não, não. Não, que isso. Para de pular. Para de pular. Meu Deus do céu. Não para de pular, não. Vai, bora. Não, eu... O pior é que eu nem ia conseguir. Eu nem ia conseguir. Porque eu pulei errado. Eu tenho que ter um segundo pulo quando eu levar dano ali. Se eu quiser passar. Porque se eu não tiver o segundo pulo, eu não consigo passar. Calma. Consegui. Yes. Toma na bunda aí, porra. Vai. Ainda bem que não é que nem o moranguinho, que eu só preciso voltar com vida para poder... Mas aqui também eu estou trolando, né? Essa parte nem é difícil. Olha. Olha o save point aqui. Apesar que é bem mais difícil voltar do que ir lá por cima, né? Pelo amor de Deus. O que será que tem aqui? Olha. Liberou o caminho ali. Não. O sofismo está comendo tudo. Que desgraçado, velho. Ah, ele comeu tudo. Tá, come aqui. Agora a gente vai lá em cima e pega. Vai desaparecer, não vai? Desaparece... Obrigado. Foi embora? Não? Foi. Poxa, faltava até um pouquinho. Aqui não tem nada. Não tem nada aqui. Pior que eu vou ter que voltar ali só para ver se... O caminho, ele não está ficando aberto, mas é porque eu estou morrendo. Não porque ele não fica aberto, né? Eu acho. Não sei. Vamos ver se é porque não era para ele ficar aberto, né? Não, ele não fica aberto mesmo. Que bosta de caminho é esse também? Ahn... Caiu no meio entre os dois troncos. Tem mais algum caminho aqui fora aquele ali? Não. Inclusive, eu acho que tem uma estratégia que eu posso usar aqui. Se eu morrer de novo, eu uso a estratégia. Não vou morrer de novo. Nossa, quase me matei. Caralho, eu tenho um coração de vida. Que legal. Ah, eu posso remanejar os negócios? Caraca. Tá certo agora, será que? Sinceramente, né? Nossa, me joguei para baixo. Acho que estava certo lá no começo, né? Tá bom. É que está difícil de entender como que esse negócio tem que estar virado. Ai, não, não, não. Então, aparentemente, fica salvo o que eu faço. Olha como é triste esse lugar no passado, né, velho? Nossa, ele é todo cinza e pegando fogo azul, tá ligado? Que lugar triste. No futuro ele é todo brilhoso, cheio de água. Verde. O que será que aconteceu para ter mudado tanto no futuro? Ou para ser assim, desse jeito no passado, né? Ou para ser assim, desse jeito no passado. Não sei porque eu peguei a cura, mas tudo bem. Olha que legal. 1900 e blá 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 blá. Espera aí, não tinha ninguém aqui? Opa. Dá para falar com ele. Área atual. Onde estou? Ah, acho que você encontrou o bosque sagrado conhecido como Riviere Turquoise. Parece que muita coisa aconteceu aqui. Pode apostar. Com sua perspectiva como viajante do tempo, você deve ser capaz de vê-lo em ambos os estados. Esta área costumava ser governada por demônios e estar completamente carbonizada. Até que um dia um poderoso mensageiro os expulsou e trouxe a borboleta matriarca, para que o bosque pudesse se curar e ficar exuberante novamente. Funcionou que é uma beleza. Sobre o que os membranes esperam. Então, se estou vendo o bosque carbonizado no meu tempo presente, não. E a versão restaurada no futuro, não caia nessa. Isso não significa que houve um mensageiro entre os dois períodos de tempo? Viva! Paradoxo temporal ou falha no roteiro. Você decide. Obrigado por arruinar o show. Você não consegue simplesmente apreciar o contraste. Era exatamente isso que eu ia falar. Se o mensageiro salvou esse lugar no futuro que já existe, significa que o lugar já está salvo. Porque eu estou viajando entre os tempos e as coisas já aconteceram, né? Mas pode ser que, na verdade, quem salvou fui eu mesmo, né? Oh, tinha um caminhozinho secreto ali. Talvez não secreto, mas secundário. Ah, não tinha nada. Que droga. Ai, vou morrer. Não? Não? O que? Nossa! Caraca! Meu Deus, tem que levar menos dano aqui. Ai, caralho! Já vou morrer de novo. Morri. Tá. Não dá pra ir rápido. Não sei por que eu estou tentando fazer desse jeito, né? Não sei que desespero todo esse. Consegui. Quanto será que tem aqui? Ah, cura! Agora o que eu quero saber é... O que mais tem aqui embaixo? A morte. Ah, não. Ali no canto tem alguma coisa, hein? Pelo menos parece que tem. Não, acho que não tem nada, não. Eu quero ver. Mas pela perspectiva ali, parece que não tem nada, não. Aqui, ó. Só um cantinho, nada a ver. O ruim é que eu estou nesse formato, aquele bolinha do Sonic. Eu não consigo me movimentar. Não consigo parar o movimento, no caso. Eu não consigo me movimentar. Nossa Senhora! Eu achei que, de novo, por algum motivo eu achei que nesse cantinho não daria pra me engrudar. Obrigado pela curinha. Era pra eu estar subindo? Ou descendo? Consegui. Pera aí. Dá pra quebrar isso? Não. Olha só. Calma. Tem nada secreto ali atrás, aparentemente. Tchau. O que é isso? Ah, quase. Quanto que era o poderzinho? Nossa, é dois mil certinho. Tudo bem pertinho, cara. Me sinto no jogo do Sonic. Tem que ter pra cá. Tchau. 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 Aqui jogou para baixo. Aqui jogou. Se eu me jogar para lá, o que acontece? Eu morro? Nossa, olha a complexidade do negócio aqui, velho. Yeeey, estou rico. Tá, agora eu viro para cima. Esse é para cá mesmo? Sim. E aí o restante está certo, aparentemente. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Yeeey. Vamos já comprar o poderzinho. Não dá para falar com ele? Quando a gente compra tudo, poxa, achei que ele ia falar alguma coisa. Eita. 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 Não, puta que pariu. Não. Como que eu não morri? Olha só, eu tinha que fazer isso mesmo? Não, cacetola. Cacetola. Mano, deixa de ser chato o senhor chifre de mula. Cacetola. Não. 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 Não tem não. Eu mato esse cara num hit só. Vai ser muito bom pra dar dano em boss. Não. 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 Oh, droga. O quê? Não! Como que eu errei isso? Eu tentei acertar o negócio, eu errei. Mas só que nem precisava acertar o negócio. Era só ter ido direto, velho. Caralho, que demora pra passar dessa parte. Jesus! Sai daqui. Não! Não, 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 não! Ok, recuperei a vida, tá bom. E carrega muito rápido, velho, o terceiro hit ali. O terceiro hit, não. O hit de três hits. Não, é, o hit de três vezes o dano. Nossa, levei o dano dessa vez. Não, 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 não! Me ajuda! Por quê? Ui, nossa! Não pegou na cabecinha do corvo, velho. Não pegou. Corvo maldito, velho. Não! Ui, cacete! E a agulha. Tá, vai dar bom. Nossa, acertei alguma coisa ali embaixo, foi isso? Não, não acertei não. O barulho do meu hit. Meu hit mais carregado, ele dá um barulho estranho. Parece que eu tô batendo em alguma coisa. Não, não, não. Meu Deus. Para de me acertar, seu maldito. O jogo também tá muito bonzinho, né? Plim! Plim! Meu Deus! Ah, tá. Achei que eu ia morrer, já. Bom, o que eu tenho que fazer aqui? Não! Não era pra voltar, não. Por favor, não volta tudo. Ai, meu Deus. Não, não tem como. Não! 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 Pfft! Por favor! Foi muito sem querer, velho. Eu apertei rápido pra ver se soltava, se saía e não entrava, né? Mas não tem como. O que eu tenho que fazer aqui, Jesus? Não morre Ah, tá, peraí Nossa, tô bugadão, olha lá eu Bugadaço Opa Ah, mas pra ir pra lá eu preciso de alguma outra coisa Uau, quem é você? Eu sou a borboleta matriarca, personificação da beleza Chegue mais perto, eu tenho um presente pra você Tome cuidado, a matriarca não é o que parece Uuuuh Uuuuh Está vendo? Ela foi atacada por um monstro feio Ela foi tro... Atacada? Ela foi atacada por um monstro feio Você precisa libertá-la desse mal Sai daqui, coisa insignificante Agora, mensageiro, aproxime-se E morra Caraca Ué, voltei pro passado? Só no grito da matriarca? Nossa Morri num hit só É hit the kill Mentira, não é não Será que eu consigo acertar ela rapidinho? Não consigo O que será que eu tenho que fazer nessa batalha? Ficar esperando, né? Ah, nem dá pra bater nesses bagulhos Achei que dava Ah, é agora Não Que isso? Essa poeirinha que ela solta Ai, meu Deus É só pra eu ver onde é que tá o Onde é que tá o lugar pra mim pisar, né? Meu cacetada Não Essa batalha vai ser longa, hein? E pior que não dá pra macetar nela não Porque não tem como dar muito dano nela A gente vai ter que ficar fazendo as batalhas em fases, né? Não deve ter como acabar com a batalha muito rápido Mas aquela versão final dela ali Quer dizer, final, entre aspas, né? Nem sei se já acabou Queria tacar uma churiquinha, mas... A quantidade de dano que eu dou nela é limitada mesmo Não posso escolher a quantidade que eu vou dar Isso aí dá confusão Dá dano e dá confusão Caraca Bom, foi bom que eu descobri agora, hein? E não na hora que eu estiver quase matando ela E levar esse golpe que ela vai me matando Que confusão faz? Ele faz... Ele inverte os controles, né? Tipo, quando eu apertar pra direita vai ir pra esquerda Quando eu apertar pra esquerda vai ir pra direita Isso é bem ruim Ah, mas não dá dano Eu achei que dava dano, mas não dá dano, não Bora Eu acho que a gente vai poder refazer esse caminho todo Porque tem vários... Negocinhos secundários ali Bora, cadê a fadinha? Meu Deus, fadinha! Caralho, ela trolou demais agora, hein? Demorou muito tempo pra mim Aqui se eu erro o pulo, lascou, né? Preferi que aquele negócio só desse dano Em vez de me dar... Esse debuff maldito Nossa, fodeu Fodeu Fica parado aqui Ai, meu Deus, cadê a fadinha? Puta, fodeu Ui Nossa Olha o tamaninho dos negócios Ah, essa aqui era a fase final Eu achei que ia ter bem mais Incrível, estar livre finalmente Quanto tempo faz? Tempo demais Eu cometi um erro Eu pensei que a beleza consertaria tudo Obrigado, mensageiro Por me livrar dessa carne apodrecida Essa é uma lição sobre a aparência Como elas podem enganar E por que nunca devemos julgar os outros com base nelas? Ora, sim Você tirou as palavras da minha... Pera Borboletas tem bocas? De qualquer forma Você foi de grande ajuda Permita que uma das minhas... Magalumes Acompanhe você Em uma jornada Em sua jornada Estou certo de que ela será útil Quando as coisas ficarem perigosas Você conseguiu uma magalume Forte o suficiente para remover pequenas maldições Ela pode funcionar contra as forças do mal Como você me lembra da monja Que me salvou uma vez? Me pergunto o que aconteceu com ela Enfim Adeus, mensageiro Eu sei onde ela está, né? Será que tem como a gente conversar com ela? Com essa magalume? Ficou faltando um cantinho lá Para a gente pegar uma bagaça secreta Mas a gente faz isso no próximo episódio Mas vamos conversar com ele antes? Olha, ele nem fala sobre o boss Então Eu estou vendo o boss carbonizado no meu tempo presente Não Ah tá Entrei que a gente já leu Droga Bom, galera Vamos terminar o vídeo por aqui então No próximo episódio a gente continua Muito obrigado quem teve a paciência De assistir o vídeo até aqui E se vocês gostaram Não esqueçam de deixar seu joinha Porque isso é muito importante Para continuar crescendo Valeu, falou Espero que você tenha uma próxima E fui